Boa noite, emitimos em direto do Teatro do Bairro Alto, em Recolher Obrigatório, e temos aqui connosco Ana Teixeira Pinto, que nos vai ajudar a pensar os modos e as modulações do fascismo contemporâneo, em particular o papel das plataformas digitais na sua disseminação. Ana Teixeira Pinto é escritora e teórica da cultura, vive em Berlim e leciona na HFD de Karlsruhe e no Dutch Art Institute. Tem trabalhos publicados nas revistas Third Text, After All, e Flex Journal, Manifesta Journal, entre outras. Está presentemente a editar uma coleção sobre a viragem antipolítica, portanto, antipolitical turn, pela Sternberg Press, e juntamente com Anselmo Franck e Cateradia, organiza o programa de White West na Haus der Kulturen der Welt, em Berlim. Esta apresentação está aberta a perguntas via Facebook e YouTube, no final, portanto, o escrito no chat, que eu vou depois colocar à Ana. E eu acho que começava por uma primeira pergunta muito simples, sobre a palavra fascismo, ou seja, por que razão é a palavra fascismo pertinente para descrever fenómenos como Trump ou como a alt-right? Boa noite, Ana. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos os que gostarão eventualmente ouvir esta hora tardia, mais tardia aqui em Berlim do que em Lisboa. Então, nós começámos a pensar, eu quando digo nós estou a falar em mim e no artista francês algerino Cade Rattia, começámos a pensar nesta questão em 2015, 2016, antes do Trump ser eleito, porque começámos a perceber que havia uma certa formação política a emergir, que a nosso ver merecia o termo, ou mereceria ser designada de fascista. Na altura tivemos discussões interessantes com bastantes intelectuais, alguns deles muito conhecidos, e alguns disseram que, bom, nós achamos que vocês não estão a usar o nome fascismo de uma forma precisa, a vossa definição de fascismo não é adequada. E isso fez-me revisitar toda a questão do pós-guerra, ou seja, da maneira como o fascismo foi escrito na pós-guerra, sobretudo por textos, há um texto muito famoso do Humberto Eco, Ur Fascism, ou Eternal Fascism, depende das edições, aparece com vários títulos, em que ele diz que o fascismo, mais especificamente o programa do fascismo italiano, o programa de Mussolini, não tinha uma ideologia, só tinha uma retórica, e que atrás dessa retórica só havia violência. Violência primeiro legal, depois violência do Estado, mas violência irracional. E essa visão do fascismo como uma espécie de proliferação de irracionalidades, eu acho que tem uma grande longevidade. E houve um estudo que foi publicado em 1950, que se chama The Autoritarian Personality, em português deverá ser a personalidade autoritária, imagino, não sei, estou a fazer um livro, que foi um estudo conduzido pelo Teodoro Adorno e por uma equipa de psicólogos, que desenvolveu uma escala que eles chamam a escala F, e a escala F é uma escala que avalia a propensidade para traços de carácter fascistas. Então qualquer pessoa pode fazer o teste, não é? Uma espécie de teste de personalidade, e a pessoa fica a saber se tem ou não uma tendência fascista. Bom, o problema com esta, a meu ver, o problema com esta perspetiva é que despolitiza a questão do fascismo, não é? Transforma o fascismo numa psicologia, num problema psicológico, numa degeneração do carácter do indivíduo ou do cidadão liberal. E depois, claro, também há o conceito de microfascismo, do Deleuze, que é um conceito que, não é? Tipo, vem um bocado na sequência desta questão do fascismo como um problema de disposição psicológica ou de traços de carácter. E toda uma quantidade de outros textos que surgem no pós-guerra. Nós queríamos voltar a um texto que também foi publicado em 1950, mas que foi completamente ignorado, que é o Discourse on Colonialism, do M. César, que tem uma visão completamente diferente, ou seja, o que ele descreve como fascismo é um fenómeno completamente diferente daquilo que é descrito pelo Teodoro Adorno, ou pelo Humberto Eco, ou pelos outros teóricos. O que o M. César descreve como fascismo é uma espécie de efeito bumerango, ou seja, é um retorno de uma violência que é gerada pela, como é que se chama, um cenário protototalitário da expansão da fronteira colonial. E ele descreve esse retorno como aparecendo sempre como uma surpresa, ou seja, no momento em que essa violência colonial faz o seu caminho de volta à casa, choca sempre a burguesia europeia. Mas ao mesmo tempo é sempre minimizada, ou seja, é sempre vista como uma anomalia, como uma exceção. Não sei se faz sentido eu citar o M. César diretamente, talvez, porque eu tenho um... para ilustrar o que eu estou a dizer. Posso fazer um share do meu screen e mostrar que há uma interessante coincidência simbólica do que acontece em 8 de maio de 1945 em Paris, não é? Tipo, 8 de maio de 1945 é o dia em que é assinado o armistício na Europa, ou seja, é o dia em que se celebra a rendição incondicional das forças alemãs e, ironicamente, é também o dia em que há um massacre na cidade de Setif, na Algélia. O massacre é conduzido pelas polícias francesas. Ou seja, há uma espécie de significado simbólico destas imagens quando justapostas que nos dizem que aquilo que nós chamamos de democracia liberal na Europa tem e sempre teve uma dupla face, não é? Tem uma face liberal quando trata dos seus cidadãos europeus e tem outros brancos e tem outra face quando se dirige aos povos em primeira instância colonizados e neste momento já às minorias racializadas dentro da Europa, não é? Porque isso também é um outro efeito de todo esse legado e de toda essa genealogia colonial. Então, eu aproveito para mostrar um pouco ou para ler um pouco da citação do M. César porque eu acho que, eu continuo a achar que o discorso de colonialismo é um texto que vale a pena ler e que vale a pena divulgar. O que ele diz é que esse efeito boomerang que continua a ser descrito como uma anomalia é visto como uma anomalia precisamente porque só é reconhecido como violência quando esse efeito ou essa violência cai sobre aqueles ou os mesmos que terão sido antes cúmplices dessa violência enquanto essa violência não os atingia a eles, ou seja, os europeus. Então, isso foi um bocado... Isto é um bocado a forma como eu poderei descrever assim em traços gerais porque é que eu acho que o termo fascismo faz sentido de usar hoje. Agora, de uma forma mais específica, eu acho que não é só que haja esta continuidade que é preciso ser narrada, não é? Não é só que haja uma continuidade entre o que nós chamamos fascismo e todo um legado imperial e colonial mas há também questões muito mais específicas. E essas questões muito mais específicas encontram-se no enquadramento jurídico da questão da cidadania, por exemplo que é um tema interessante porque, por exemplo, o Carlos Schmidt, que foi o jurista que teorizou a desnaturalização dos judeus alemães que precedeu a deportação, ou seja, eles foram desnaturalizados antes de serem deportados inspirou-se nas leis que estavam nesse momento em vigência no sul dos Estados Unidos, as chamadas Jim Crow Law também se inspirou na colonização britânica na Índia enfim, há uma quantidade de, como é que se diz, ressonâncias entre as histórias coloniais e a emergência do fascismo e do nazismo na Europa. Agora, Dirk Moses, por exemplo, que é um historiador de genocídios e do holocausto ele tem dois termos, um é o fascismo subalterno e o outro é o fascismo imperial e o genocídio subalterno e o genocídio imperial. E ele faz uma distinção entre estas duas modalidades, ou seja, ele diz que para explicar o nazismo não é suficiente o conceito de fascismo imperial ou de genocídio imperial também há um genocídio subalterno e um fascismo subalterno implicado no nazismo. O que é que isso quer dizer, esse conceito de genocídio subalterno? Que há uma narrativa em que um povo se sente ameaçado por elementos alienígenas estranhos que não pertencem à sua etnia e como há sempre uma tensão entre o demos e o etnos isso faz parte um bocado da história do Estado-nação e da forma como o Estado e a nação estão sempre em tensão um com o outro. Essa inimizada ou esse antagonismo, essa hostilidade àquilo que é percebido como não pertencendo ao etnos pode a qualquer momento ser mobilizada. Porquê que pode ser mobilizada? Porque eu acho que uma coisa crucial, ou aquilo que eu diria que é uma questão crucial no fascismo é conseguir deslocar a questão da alienação, que por exemplo em termos marxistas a alienação é sempre uma relação de propriedade, não é? Qualquer coisa que é alienado, em primeira instância a terra, não é? Tipo a terra expropriada, transforma-se na propriedade de outrem e o camponês ou nativo deixa de ter terra, não é? Torna-se sem terra. Por exemplo, o trabalho, o trabalho também sofre um processo de alienação. O que o fascismo faz, de uma forma muito eficaz, é deslocar essa questão e não colocar a questão da alienação em termos de propriedade, mas colocar a questão da alienação em termos de verdade. Verdade, origem, autenticidade. E é isso que permite ativar todas essas modalidades de refaticização do social e das relações sociais, que enfim são conhecidas em exemplos históricos do fascismo, mas que eu acho que neste momento também nos são familiares, porque quando nós olhamos, por exemplo, para figuras como o Trump, para figuras como o Bolsonaro, nós vimos que há um imenso investimento em refaticização das relações sociais, não é? Tipo em promover uma ideia ou um ideal de desalienação que não passa de todo por questões de propriedade, mas que passa por questões de ritual ou de iconografia ou de hierarquia ou de patriarcado, enfim, etc. Eu não sei se a Ana quer intervir ou fazer alguma outra pergunta, por favor. Eu não consigo ouvir. Ana, o microfone. Sim, era aí que eu queria chegar, queria perceber como é que deste longo percurso pelas relações intrincadas entre o colonial, o colonialismo, o império e o fascismo, chega a figuras de hoje como a Trump e aos modos de disseminação do digital, ou seja, de que forma é que as plataformas digitais contribuem na disseminação desse tipo de fascismos e também eventualmente para dares alguns exemplos concretos do que acabaste de falar agora no Trump, agora no Bolsonaro, para ser muito exato. Então, temos aqui um cartaz que adornou as ruas de Berlim numa eleição há uns anos, eu creio que foi em 2018, é um cartaz da AFD, Alternative for Deutschland, e o cartaz pergunta, novos alemães, ou seja, novos alemães, ponto de interrogação, queremos novos alemães, podemos fazê-los nós próprios. Então, pronto, o que o cartaz está a dizer é que nós não precisamos de imigrantes, porque nós podemos produzir os nossos futuros alemães. E, enfim, tipo, o cartaz, como é que se diz? Corta, o português às vezes falha-me, crop, corta. Corta é esta mulher, não? Sim, amputa, eu diria, amputa. Uma mulher que passa a ter que tomar uma rueda também, não é? Exato, amputa a figura feminina e a única coisa que aparece na imagem é o ventre, ou seja, é a mulher enquanto fábrica de reprodução. É claro que, assim, é muito significativo este cartaz aparecer na Alemanha, um país que teve o programa do Lebensborn, não é? Tipo, o programa de, de facto, mobilização do corpo feminino como um aparato reprodutivo no período da guerra, no período da Segunda Grande Guerra. Mas também é muito significativo esta imagem aparecer neste momento, no momento em que a Europa está a tentar reconstruir a sua identidade à volta destas noções de demografia e de etnia. E eu reverti a isto sempre à questão da dívida grega e do que aconteceu após o crash de 2008 e após, como é que se diz, a transformação de dívida privada em dívida pública em 2013. E a forma como toda, ou seja, toda essa tensão, não é? Toda essa tensão que, de facto, desagregou a Europa, abriu a porta para uma necessidade de reagregar a Europa e a forma como a Europa se está a reagregar é em torno de xenofobia, nomeadamente islamofobia, não é? Porque, claro que os migrantes que estão a ser, neste momento, como é que se diz, targeted... São alvos, sim. Sim, os alvos desse tipo de propaganda, neste momento, são, sobretudo, migrantes do Médio Oriente, não é? Não são... Quer dizer, também há uma reativação de tendências antissemitas, mas eu diria que essa e mais significativa ainda é a xenofobia. Quanto à segunda parte da questão, as plataformas digitais, eu acho que é interessante... Eu vou saltar umas imagens, depois podemos voltar atrás, que é interessante em relação às plataformas digitais... Ou, deixe-me dizer isto de outra maneira... Há vários níveis pelos quais as plataformas digitais ativam esta ideologia. Um é ao nível do conteúdo, claro, mas depois também há o nível da infraestrutura, não é? Tipo... E é claro que eles também têm uma relação uns com os outros. Eu queria só dar alguns exemplos, porque... Por exemplo, houve um grande debate em torno desta imagem da Melania Trump com um casaco que diz I really don't care, do you? Quando ela foi visitar as famílias que estavam detidas na fronteira com o México. E na altura, o debate, a forma como o debate foi conduzido nas mídias, revolveu em torno de questões de... Foi de propósito ou não foi de propósito? Isto foi um comentário cruel de que eu, de facto, não quero saber dessas pessoas, ou foi só uma coincidência e não tem nada a ver, e não se deve ler muita significação num casaco, porque é uma coisa muito trivial. O que não aconteceu, ou seja, aquilo que não foi debatido, aquilo que, na verdade, eu não vi em nenhuma mídia ter sequer uma referência a, é que o slogan no casaco da Melania Trump é bastante semelhante ao slogan da falange italiana, da falange fascista, que está aqui, nem me frego, ainda até. E uma... É claro que isto tem muito a ver com a amnésia histórica, não é? Mas também tem muito a ver com a imagem do fascismo tal como nos foi transmitido por filmes de Hollywood, que é uma imagem muito destrucida, porque o fascismo, quando ele surgiu, bom, para começar, ele não surgiu com a forma final, não é? Ele surgiu como, neste momento, o fascismo está a surgir, que são movimentos sincretos, ambivalentes, com uma propensão para o carnivalesco, para a ironia, para a sátira, que se exprimem muito de forma ambígua, cuja ambigüidade é, às vezes, praticamente elegível, ou seja, é quase como que é requerido uma iniciação para se conseguir entender, não é? Tipo, há uma intenção críptica, ou seja, tipo, o que se vê, por exemplo, nesta imagem da Melania Trump é a intenção de sinalizar aos apoiantes do Trump que a administração do Trump é uma administração suprematista branca, e esses apoiantes, esses apoiantes que são eles próprios suprematistas brancos, vão conseguir ler esta imagem porque eles não só conhecem o slogan Nem me frego, Anke DT, como são compradores prováveis deste tipo de merchandise nesses sites que comercializam memorabilia fascista e que, portanto, vão perceber perfeitamente a mensagem. No entanto, não é? Tipo, mainstream não vai conseguir penetrar essa mensagem. Então, isso é uma das características que é interessante e também é amplificada pelo facto de que, de todas as formas, como o Facebook, não arquivam o tipo de comunicação que é veiculado. Ou seja, quando companhias como a Cambridge Analytica começaram a enviar advertisement targeted, eu vou pedir ajuda a Ana para traduzir, ou seja, eles enviam anúncios direcionados. Anúncios direcionados, exatamente. A cada user do Facebook, esses anúncios direcionados não são arquivados. Ou seja, não há supervisão de nenhum organismo ou instituto público. E essas companhias nunca deixaram nenhum jornalista nem nenhuma entidade a supervisionar ou ter acesso aos materiais que foram distribuídos. Portanto, isso eu acho que é um fator importante. Outro fator importante é que o que nós chamamos de business model está completamente predicado na disseminação de materiais extremistas. Agora, se nós fôssemos online mais ou menos assim, tipo 2002, o conteúdo extremista que iria aparecer no Facebook ou no YouTube era, por exemplo, a tortura de animais. Tipo pessoas a torturarem e a matar animais. Uma coisa desse género. Neste momento, o conteúdo extremo assumiu uma dimensão política. Ou seja, tipo, como é que se diz? O nível infraestrutural mantém-se, não é? Mas depois há... Ou seja, a sintaxe mantém-se, mas a semântica mudou. A semântica do extremismo, neste momento, é uma semântica política. Eu queria referir também não só a questão dos conteúdos, mas também a questão do estilo, não é? Porque eu acho que o estilo é fundamental para se perceber o sucesso deste movimento. Por exemplo, o movimento que depois se tornou conhecido como o alt-right. Porque o alt-right ganhou imensa popularidade precisamente por cultivar uma quantidade de dispositivos de expressão que à partida seriam associados com movimentos de esquerda. Ou seja, com uma posição transgressiva, com uma posição iconoclasta, com uma posição, como é que se diz, controversa e polémica. ou seja, não são de todo qualidades que se associam com a direita tradicional. Então, eu volto depois acima para referirmos à questão do antissemitismo porque isso é uma questão que eu acho que merece uma reflexão um pouco mais como é que se diz detalhada. Mas, por exemplo, aqui nós temos uma imagem de um comício do Matheus Salvini em 2018 em que aparece uma bandeira do Kequistán. E o Kequistán é claro que é um país fixo e isso não é um país verdadeiro. É um país que é supostamente o país do Pepe the Frog que é um dos ícones da alt-right. aqui temos um Pepe the Frog que afirma não ser um Pepe the Frog. Aqui também esta é uma uma imagem que eu acho que não tem uma relação direta com alt-right mas que tem uma relação direta com a forma como há uma ligação entre uma certa cultura hipster e a sexualização do nazismo ou a fetichização do nazismo que fez com que toda a cenografia se tornasse muito mainstream. Isto é uma imagem da Taylor Swift abraçada a um amigo numa festa de anos creio que da Katy Perry creio não tenho a certeza foi uma imagem que circulou no Yellow Press nos jornais como The Sun e Mirror e nesta imagem nós vemos como essa ironia é mobilizada como forma de exprimir uma animosidade racial que pode sempre what is plausible deniability em português um pouco como manter um pé em cada campo não é? tipo ter sempre a possibilidade de ambigüidade uma questão de ambigüidade talvez não sim mas é um pouco ou seja uma posição em que no caso seja preciso se posso sempre voltar atrás e desafirmar aquilo que se afirmou já estou a perceber não sei se há uma palavra assim de repente é esta forma de traduzir eu peço desculpa porque de facto o meu português já está reduzido a conversas de café eu acho que é aqui no que tu estavas a dizer portanto quais são as formas deste fascismo eu acho que é muito interessante pensar como se mistura com como essa amálgama ambígua que se vai aproximando da direita muitas vezes partilha coisas como teorias da conspiração portanto uma certa posição de canalizada à luz racionalmente até como tu dizes não faz sentido mas que no entanto acreditar em causa não é questão da racionalidade é uma questão de uma certa vitória porque se desmascarou o outro como entre ironia a teoria da conspiração se vão criando razões delirantes que que no fundo acabam por ser operacionais porque formam sujeitos agregam sujeitos e com isso formam fascistas ou protofascistas mas gostava que falasse se calhar sobre isto sobre sobre essa razão delirante sobre estas imagens e sobre as crenças desta crenças desta destes grupos destinos que por variadas razões vão aproximando destes campos sim eu acho que é assim bom neste momento há uma desafeção total com o capitalismo tipo se havia até há dez anos atrás ainda um certo investimento na ideia do sonho americano neste momento já deixou de existir completamente e isso infelizmente não é uma coisa positiva porque é o momento em que se abre um espaço muito ambíguo em que há uma espécie de crítica parcial ou distorcida ao capitalismo que por ser estruturalmente inconsistente não é nem de esquerda nem de direita ou ao mesmo tempo é de esquerda e de direita é assim uma coisa confusa não tem uma orientação política precisa e precisamente por não ter uma orientação política precisa e por ser ao mesmo tempo de esquerda e de direita consegue infleccionar todo esse espaço ambíguo na direção do fascismo isso é uma coisa que eu comecei a observar de uma forma muito clara quando aqui na Alemanha começaram a ver uma coisa chamada higiendemos que são as manifestações higiênicas começaram depois do primeiro lockdown e no início eram assim tipo meia dúzia de pessoas e eram quase todos oriundos do movimento Reichsburger que são os cidadãos do Reichs são os cidadãos que não aceitam a constituição alemã porque ainda acham que o Reichs é a autoridade soberana o Reichs estamos a falar do Tartre Reichs claro e num prazo de algumas semanas esse movimento explodiu ou seja explodiu de um grupo marginal e enfim sem nenhuma relevância política para um movimento que na última manifestação conseguiu trazer 38 mil pessoas para a frente do Reichstag ou seja não estamos a falar já não estamos a falar de meia dúzia e muitas dessas pessoas são influencers são chefes vegan são professores de yoga ou seja pertencem a um mundo que até agora não tinha nenhuma orientação política pertencem a um mundo do qual nós podemos talvez identificar elementos proto-fascistas não é? porque claro que é assim claro que se pode dizer que há elementos proto-fascistas na ideia do clean eating não é? tipo na maneira como se narra a ingestão de certos alimentos como uma forma de higiene corporal desculpa Ana? sim sim ou de um controle extremo do corpo de uma busca de uma perfeição mas certo estamos a começar a aproximar do final portanto agora mais cinco minutos e depois abrimos para perguntas eu queria só dizer mais uma coisa lá da altura num dos textos tu diz uma coisa muito interessante que é que no fundo a própria narrativa do fascismo é relativamente simples tu dizes what is must be because might is right a tradução básica talvez é o que é deve ser porque o poder está certo estou a traduzir à bruta mas mas é isto uma narrativa ultra simplista mas que depois pelas suas formas e pela ambiguidade ou seja como é que todas estas grupos com crenças distintas de repente se vão encaminhando para uma narrativa básica de what is must be because might is right não sei se gostava que falasses se calhar um bocadinho sobre isso e ao mesmo tempo nos encaminhamos para terminar sim é assim eu não diria que é assim tão simples porque na verdade é uma espécie de esquema evolucionista ou evolucionário como é que se diz já em português evolucionário esquema de evolução não é mas em que as coisas estão no seu lugar ou têm um seu lugar à partida não é certo mas porque há um como é que se diz o fascismo é muito articulado em termos biológicos não é tipo eu acho que nisso eu concordo com o Dirk Moses ele tem um estudo em que ele chama o período de 1850 em 1950 ao século racial e ele diz que o século racial é o período em que todas as questões políticas são articuladas em termos de biologia e todas as questões biológicas são articuladas em termos de etnia e então eu acho que o fascismo se inscreve ou se enquadra muito nisto ou seja é um uma forma de articular todas as questões incluindo questões morais questões culturais questões éticas e questões políticas em termos biológicos e a biologia é enquadrada num esquema evolucionário evolucionista evolutivo não sei qual é a palavra correta em português mas acho que acho que perceberam e é através desse esquema não é tipo desse esquema evolutivo que se chega a esse tipo de statement de might is right não é tipo a força é a razão não a força não precisa de outra razão que não seja ok Ana se calhar tentamos aproximar-nos do que para ainda conseguirmos eu não sei se vai haver perguntas mas pelo menos para tentarmos dar espaço mas se calhar podemos continuar a sequência das imagens sim já agora aproveito só para comentar esta sequência em que há de facto uma transição ou uma transmogrificação do estilo que emergiu na internet Vaporwave tentarmos dar espaço que é um estilo que sempre incorporou elementos de New Age elementos ou seja com como é que se diz uma tendência em direção ao pastiche ou seja uma coisa que nós poderíamos dizer muito pós-moderna mas que transmogrificou num estilo que depois foi conhecido que se tornou conhecido como Fash Wave o que eu acho interessante nestas imagens é que nós já conseguimos identificar que há uma quantidade de elementos aspiracionais como estatuária greco-romana como a grid que sempre aparece no background da imagem e que depois vai reemergir como uma espécie de esquema para a montagem de conteúdos ou de slogans de por exemplo aqui do movimento Génération Identitaire que são aquele movimento que a geração identitária não sei se eles estão presentes em Portugal estão muito presentes em França e na Itália Estava aqui a ver se Ana vou abrir para perguntas porque estamos a pouco tempo até agora não temos nenhuma temos comentários agradeceria a Ana e a dizerem que é assustador como meia dúzia de lunáticos proto-fascistas conseguem arrastar milhares ou milhões de pobismos estou a ler o Pedro Baragansa Maia ou três comentários desta pessoa obrigada e pronto penso que é tudo se calhar vamos continuando Ana mais dois ou três minutos a ver as imagens e vamos então eu aproveitava então só para fazer um último comentário que é a questão do antissemitismo porque eu acho que isso também é um elemento muito importante que se tornou outra vez muito relevante para estes movimentos sobretudo na Europa do Leste e é um bocado estranho não é porque não é assim não há propriamente uma grande presença demográfica de judeus na Europa neste momento por razões óbvias no entanto houve uma reativação deste deste tipo de iconografia deste tipo de idiomas antissemitas por exemplo neste caso temos um Trump a desmascarar a Antifa e atrás da Antifa ou seja atrás da máscara da Antifa está o Jorge Soros não é o Jorge Soros também é um alvo de campanhas antissemitas sobretudo na Hungria na Polónia na Bulgária agora recentemente é um é o alvo preferido desse tipo de discurso neonacionalista e aqui vemos uma ressonância interessante com os cartazes que povoavam espaço público na altura da ascensão do nazismo em que temos a mesma como é que se diz o entrelaçar de noções como a noção do marxismo e a noção de finança claro que a figura que faz a mediação entre o marxismo e a finança é o judeu claro não é tipo se não se consegue pôr o marxismo e a finança juntos se não houver uma figura que personifique essa mediação e na altura não é é preciso referir que no entre as guerras a ideia de que a revolução bolchevica era uma revolução dos judeus era uma ideia completamente aceita e disseminada em todas as classes políticas inclusive na esquerda liberal isto só para dizer que isto não o antissemitismo não é só um problema da extrema direita é um problema que como é que se diz atravessa todo o espectro político ou atravessava na altura eu acho que neste momento já não já não será tão saliente mas este tipo de fantasia volta eu acho neste momento porque uma das uma outra operação retórica muito importante que o fascismo efetua sempre é uma separação artificial entre dois tipos de capitalismo o capitalismo financeiro e o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro é sempre demonizado patologizado e é sempre personificado na figura dos judeus ou seja as abstrações da finanças encontram uma personificação na figura dos judeus e o capitalismo industrial pelo contrário é o capitalismo que é elogizado que é como é que se diz tratado de uma forma épica não é tipo há um enorme investimento no capitalismo industrial nós vemos isso com o Trump também não é com I'll bring back the jobs e beautiful coal mines e o Trump no truck puxar o como é que se chama o o apito do truck como se estivesse tudo a funcionar bem como se o progresso fosse se estivéssemos de volta num como é que se diz num universo fordista não é como se não tivéssemos vivido o período de industrialização e aqui desculpa Ana eu acho que vamos ter que começar a pensar em terminar portanto mais um minuto eu acho que esta ideia do progresso não é portanto essa crença num progresso imparável com as máquinas cada vez mais até há de infinito a delapidar o planeta e a produzir 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 e o facto de já não se acreditar nisso dessa maneira pode ser uma boa forma de bom de terminarmos este pensamento sobre esta ressurgência ou esse de um fascismo que sempre esteve aí mas está agora está outra vez mais visível mais explícito e mais fortalecido infelizmente sim e assim um pouco para terminar eu diria que uma das questões que está a animar estes movimentos é muito a sinofobia porque e por isso é que as conspirações revolvem à volta do 5G não é da tecnologia 5G porque uma das questões é que a supremacia financeira não é a hegemonia do império americano neste momento está a ser ameaçada pelo monopólio que a China tem a China de facto tem o monopólio do 5G e então há assim uma espécie de guerra que se está a travar em duas frentes não é numa frente geopolítica em que há imensos governos que estão a ser obrigados a reverter os contratos que tinham com a Huawei não é tipo Canadá por exemplo Austrália Singapura assinaram contratos com a Nokia e com a Ericsson que são companhias suecas e finlandesas respectivamente e terminaram ou seja cancelaram os contratos que tinham com a Huawei ao mesmo tempo há uma guerra ideológica em que se diz que o 5G está a matar pessoas que o Covid não existe que em Londres houve uma data de torres 5G que foram atacadas houve inclusive engenheiros informáticos que foram atacados enfim há uma quantidade ou há uma guerra que é mobilizada ou que está a ser travada em várias frentes e é claro que uma das frentes é uma frente ideológica e aí vê-se muito a presença das plataformas digitais temos aqui uma única pergunta e terminamos pode ser? pode ser para não atrasar o resto do alinhamento e darei então temos aqui novamente o Pedro Bragança Maia que diz gostaria de saber algo incompreensível à minha lógica racional e sanidade mental o existir ou o porquê de existirem cidadãos operários que apoiam fervorosamente a atitude dos dos fascistas pois uma resposta curta porque são brancos porque ou são brancos ou investem nessa ideia da branquitude não é? porque há um investimento libidinal em questões de raça não é? pode dizer de uma maneira muito pura e dura e é claro que não é é assim talvez nem seja consciente não é? mas há um investimento inconsciente e eu acho que o Trump é um bocado isso não é? tipo num momento em que não há nenhuma utopia política e que o horizonte político é um horizonte de desinvestimento o Trump faz uma promessa não é uma promessa material não é uma promessa claro que ele promete empregos e essas coisas mas eu acho que não é isso que o faz ser tão atraente o que ele promete que é de facto atraente ele promete uma espécie de liberdade que é uma liberdade desinibida sádica uma liberdade à custa da liberdade dos outros mas que tem muito essa capacidade de apelar é uma energia libidinal que é ativada por esse sim por esse tell it like it is não é? tipo como é que se pode dizer isso em português? tem papas na língua não? tem papas na língua exatamente sem respeito nenhum bom Ana muito obrigada eu acho que muito obrigada por nos ajudar a pensar todas estas coisas e inclusive esses mecanismos meio total libidinais em que estas lógicas operam e bom esperemos que isso nos ajude a perceber melhor onde estamos e é o que podemos fazer bom muito obrigada obrigada Ana fiquem connosco o que é isso é